Conversa com o meu povo na preparação do 17º Congresso Eucarístico Nacional programado para acontecer em nossa Arquidiocese de Belém de 15 a 21 de agosto Caríssimo irmão, caríssima irmã Aproximando-se o Congresso todos podem imaginar o imenso movimento de pessoas que querem se inscrever, que se apresentam voluntários, gente disposta a participar de todas as atividades do Congresso motivos muito grandes de alegria para todos nós motivos também de grande responsabilidade para nós A Arquidiocese de Belém se preparou com muita seriedade para o Congresso e o grande núcleo de participação do Congresso é a nossa Arquidiocese e é claro as Dioceses do Estado do Pará e da Província Eclesiástica, o Regional Norte 2 Coisas bonitas que vão acontecer Ontem chegou esta correspondência do Papa Francisco dirigida a Dom Cláudio Umes o seu delegado o seu representante no Congresso Eucarístico Nacional de Belém estamos providenciando a tradução e na próxima semana eu trarei para todos vocês essa tradução do texto do Papa Francisco a certa altura ele diz a Dom Cláudio que espiritualmente ele quer que a presença de Dom Cláudio seja a sua presença no Congresso Eucarístico Nacional o tom da carta que é escrita em latim é muito afetuoso, é muito carinhoso para com a nossa Arquidiocese ele se recorda que o Congresso Eucarístico foi convocado exatamente pelos 400 anos do início da evangelização e depois no finalzinho da carta ele diz que espera que esses frutos maduros do anúncio do evangelho estejam presentes em nossa região amazônica e amplia para todas as pessoas que participarem do Congresso e diz o Papa no final também aquelas pessoas que estiverem distantes e acompanharem pelos meios de comunicação o Congresso Eucarístico Nacional também para essas pessoas vale a benção apostólica com a indulgência plenária do Papa Francisco é uma grande alegria que nós temos de receber esta correspondência que será também divulgada na próxima semana no nosso jornal mas a tradução que estamos preparando porque acabamos de receber esta carta depois ela será apresentada para todos para o conhecimento pleno do povo de Deus por falar em Jubileu da Misericórdia eu vi na Jornada Mundial da Juventude que o Papa fez com que ali no campo da misericórdia houvesse uma porta santa e nós decidimos e já comuniquei ao clero e ao Conselho Presbiteral que no dia 21 de agosto o dia de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional todas as nossas paróquias que se prepararão através de uma jornada da reconciliação com as confissões que ocorrerão no sábado na parte da manhã, dia 20 em todas as paróquias todas as paróquias serão lugares em que a sua porta principal se torna a porta da misericórdia para receber a indulgência do ano santo e o estádio do Mangueirão nas quatro celebrações que lá ocorrerão também fica escolhido a partir deste momento como porta da misericórdia todas as portas todos os acessos do estádio se transformam durante as quatro celebrações em portas da misericórdia para receber a indulgência do ano santo da misericórdia do jubileu da misericórdia assim nós todos viveremos este Congresso Eucarístico não como espectadores passivos mas como pessoas que acolherão todos os frutos espirituais todas as graças que com certeza como insiste o Papa em sua carta com certeza o Senhor quer oferecer para todos os que se reúnem neste Congresso Eucarístico Nacional observações que pouco a pouco quero fazer nesses dias em nossas conversas a respeito do Congresso Eucarístico nós teremos na próxima segunda-feira aliás começa no domingo no domingo de manhã em Manaus às sete horas da manhã na Catedral Dom Sérgio Castriani Arcibispo de Manaus celebrará a Santa Missa que estão chamando de Missa de Envio dos peregrinos dos peregrinos que virão de Manaus de navio para o Congresso Eucarístico Nacional são cerca de 300 pessoas que virão no navio e no domingo eles terão esta Missa de Envio no domingo à tarde dia 7 de agosto chega como representante da nossa Arquidiocese Dom Inel Romã celebra a Santa Missa numa das paróquias de Manaus no domingo na segunda-feira pela manhã junto com Dom Sérgio ele faz este envio da procissão eucarística com a embarcação da Marinha que vai trazer o Santíssimo Sacramento passando por várias dioceses por onde passa a nossa procissão eucarística o animador dessa grande procissão eucarística é o Diácono Nelsinho Correia com ele estarão Padre Ivan da nossa Arquidiocese e Padre Jailson da Capelania Militar da Marinha e depois a equipe nossa da Fundação Nazaré de Comunicação e outras pessoas de serviço pela Marinha onde teremos paradas dessa procissão eucarística fluvial nós sairemos de Manaus chegaremos a Itacoatiara no dia 8 sairemos de Manaus chegaremos às 19h30 em Itacoatiara ali esta procissão para tem celebração adoração animação contato com as pessoas segunda parada da procissão fluvial em Parintins dia 10 de agosto Parintins chega às 16h50 da quarta-feira e fica até o dia 11 de agosto dia 12 a terceira parada da procissão eucarística fluvial acontece em Óbidos a chegada é às 9h45 da sexta-feira e ali fica até sábado a quarta parada da procissão eucarística fluvial é em Santarém dia 13 de agosto chega e fica lá até o dia 14 no domingo no dia 15 a quinta parada da procissão fluvial vai acontecer em Gurupá e no próprio dia 15 a saída para dirigir-se à ponta de pedras e assim nós continuamos a última parada exatamente no dia do início ou da chegada da procissão no dia 17 já será em ponta de pedras dessa forma nós temos essas dioceses todas queriam receber mas nós deveríamos empreender um trabalho com muitos dias então não foi possível pela orientação da marinha nós assim realizamos esta procissão eucarística fluvial nós chegaremos com essa procissão eucarística fluvial a Belém no dia 17 todos nós estaremos no portal da Amazônia 17 horas é fácil 17 horas do dia 17 que o congresso vai ser aberto na segunda-feira no dia 16 o congresso acontece nas regiões pastorais no dia 17 nós temos às 10 e meia da manhã a missa presidida por Dom Cláudio Humens na catedral com a população de rua depois na parte da tarde temos missas em todas as paróquias próximas ali do portal da Amazônia 17 horas todos estaremos no portal da Amazônia para receber o Santíssimo Sacramento que terá chegado nesta procissão fluvial acolhimento canto participação alegria bênção eucarística a bênção eucarística de encerramento desta grande procissão fluvial que terá vindo de Manaus em seguida apresentação de coral de orquestra e o final da programação da quarta-feira é o show com o padre Reginaldo Manzotti assim você percebe uma série de eventos importantes que acontecem durante o congresso eucarístico nacional você sabe que todo mundo pode participar de alguma forma quer ver de terça-feira até sexta-feira quer dizer do dia 16 até o dia 19 nós teremos ali na paróquia de São Judas Tadeu no Condor um núcleo de presença da renovação carismática católica e das comunidades novas não só de Belém mas de todo o Brasil ali o Santíssimo Sacramento estará exposto adoração eucarística durante toda a semana e os grupos de missionários sairão para a evangelização porta a porta em toda a área ribeirinha partindo ali da paróquia São Judas Tadeu e pegando todos esses trapiches e portos que estão nesta área da nossa cidade de Belém evangelização visitas às famílias visitas aos comércios levando as pessoas para a igreja para a oração nós teremos terça quarta quinta e sexta esta bonita atividade de evangelização daí você percebe que nós temos muitas possibilidades de participação no Congresso Eucarístico Nacional mais uma coisa e depois pouco a pouco eu continuarei explicando outras e muito importantes para todos nós a partir da terça-feira e até o domingo de manhã às nove horas da manhã todas as pessoas que gostam de participar da missa no rito extraordinário as missas em latim Dom Fernando Rifan ele vai presidir a Santa Missa na Igreja do Rosário durante toda aquela semana quem gosta de participar do rito extraordinário pode assistir a missa ali na Igreja da Trindade terça, quarta, quinta e sexta no Congresso nós temos uma riqueza importante na liturgia que é a participação da Santa Missa nos ritos orientais por exemplo os ucranianos que vem lá do Paraná que coisa bonita são mais de trinta pessoas que eles trouxeram para cantar para celebrar e quem quer conhecer os ritos diferentes os ritos orientais pode participar da Santa Missa terça, quarta, quinta e sexta sempre na Igreja da Trindade essa igreja foi separada para as missas nos ritos orientais padre Beltrão e todos os paroquianos são convidados não só a se fazerem presentes mas a acolherem em nosso nome em nome da Arquidiocese os ritos orientais é uma riqueza que nós costumamos oferecer nos congressos eucarísticos aí você vê que tem participações possíveis eventos celebrações palestras momentos de oração de evangelização em toda a semana do Congresso Eucarístico Nacional você é claro não pode ficar de fora de tudo isso que está acontecendo em nossa Arquidiocese permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo em preparação ao 17º Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em nossa Arquidiocese de Belém estamos bem próximos da realização do Congresso rezemos uns pelos outros para termos as forças necessárias e assim chegarmos a realização deste grande evento que será para a Arquidiocese de Belém para a Amazônia e para o Brasil inteiro perguntas que as pessoas nos enviaram são sempre perguntas que dizem respeito ao Congresso Eucarístico Nacional Neuzarina Dias de Anarindeua soube que o padre Marcelo Rossi fará um show durante o Congresso mas não viu seu nome na programação é claro porque não existe show do padre Marcelo Rossi no Congresso Eucarístico Nacional as pessoas confundiram porque Dom Fernando que é o Bispo Emérito de Santo Amaro que está sempre junto com o padre Marcelo naquela missa dominical Dom Fernando é um dos palestrantes um dos pregadores na terça-feira na região Episcopal São Vicente de Paulo certamente alguém para saber quem é Dom Fernando deve ter falado aquele Bispo que celebra a Santa Missa que é animada pelo padre Marcelo mas padre Marcelo não estará no Congresso Eucarístico Nacional não está previsto nenhum show nenhuma apresentação do padre Marcelo Rossi no Congresso Eucarístico Nacional Leonardo Carvalho de Belém as pulseiras para a participação no Mangueirão serão distribuídas pelos padres em nossas paróquias já estão sendo distribuídas graças a Deus o nosso povo porque eu vejo sempre assim quando eu tenho que mexer com esses equipamentos novos eu às vezes apanho um pouco mas veja a criançada e os jovens como sabem fazer isso as pulseiras elas têm um código e você encosta em qualquer smartphone ou coisas de computador etc e você então ativa essa pulseira que fica sendo aquela pulseira que vai lhe dar o acesso às celebrações correspondentes à sua cor então já estão em distribuição nas diversas paróquias da arquidiocese as pessoas que fazem a sua inscrição prévia recebem um crachá ou você entra no Mangueirão com o crachá ou entra com a pulseira própria com a cor daquele dia por que existem pulseiras de cores diferentes por que você tem uma pessoa que quer participar da celebração do primeiro dia outra quer ir na quinta-feira porque tem a primeira comunhão outra quer ir no dia da juventude outra quer ir no encerramento ou no encerramento não na missa no sábado então se você vai ficar com a pulseira em casa você está tirando o lugar de uma outra pessoa que quer participar as paróquias já sabem e já estão distribuindo as quatro pulseiras se as pessoas querem ir nas quatro celebrações lá no Mangueirão Carmen Barbosa Freitas de Bragança as caravanas e os ônibus terão que fazer inscrição vejam só se chega um ônibus de Bragança ou de qualquer outra cidade do interior do Pará sem fazer o contato anterior com o escritório do Congresso Eucarístico Nacional anote o número 3215 7001 3215 7002 você será atendido e vai passar a ligação para o escritório da organização do Congresso Eucarístico Nacional Nós precisamos saber antes porque se as pessoas chegam na última hora os órgãos de segurança isso não depende de nós os órgãos de segurança não deixam entrar as pessoas sem tal identificação portanto é necessário que telefonem antes ah nós viremos de Bragança com dois ônibus então a pessoa responsável por aquele ônibus tem que entrar em contato conosco para que se providencie as pulseiras adequadas ou se for o caso da inscrição prévia aí a pessoa recebe o crachá é fundamental que as pessoas façam dessa forma então é necessário sim telefonar se inscrever antes sobre que de Castanhal vem muitos ônibus eu já pedi a Castanhal e repito aqui é essencial importantíssimo porque as pessoas vão ficar vamos dizer mal servidas e vão pensar que nós que nós não queremos que elas entrem se a pessoa chega e não tem a pulseira não tem a identificação como vai fazer para participar ali fora no mangueirão nós vamos colocar telões porque sabemos que muita gente vai chegar na última hora e não poderá entrar porque que não pode entrar porque nós temos polícia bombeiros e outros órgãos de segurança que estabeleceram para nós limites de presença de pessoas dentro do estádio do mangueirão esse é o motivo então não depende de nós mas das normas de segurança Luisa Pamplona de Belém não tenho como fazer minha inscrição antecipada serei barrada nas entradas podemos fazer a inscrição no dia do congresso pode mas é um risco porque nós temos um número limitado de pessoas veja só Luisa se você ou alguma pessoa da sua família dá um pulinho na Cúria Avenida Governador José Malcher 915 tem lá uma senhora preciosíssima uma pessoa a Nisse da Pastoral da Pessoa Idosa está prestando um serviço lindo fica o dia inteiro ali na entrada da Cúria fazendo as inscrições para as pessoas que desejarem é um serviço bonito então a senhora ou outra pessoa de sua família pode se dirigir à Cúria e fazer essa inscrição prévia a senhora não vai à missa combine com o padre da sua paróquia para a senhora receber essa pulseira a diferença é que a pessoa que recebe a pulseira não recebe o kit completo vai receber um folder com a programação é claro na entrada do mangueirão no entanto a pessoa que fizer a sua inscrição prévia pode ter mais facilidade porque com o crachá ela tem um acesso mais fácil lá no mangueirão mas não nos arrisquemos de fazer inscrição lá na última hora Pedro Vaz de Belém o padre Reginaldo Manzotti fará dois shows sim haverá o show na quarta-feira lá no portal da Amazônia com o padre Reginaldo Manzotti na sexta-feira após a missa com a juventude no mangueirão haverá mais um show com o padre Reginaldo Manzotti a quem nós agradecemos pela boa vontade e a prontidão para nos ajudar no Congresso Eucarístico Nacional pergunta agora de Tereza Alencar da Vigia a Rede Vida e a TV Canção Nova transmitirão as imagens do Congresso Tereza quem transmitirá integralmente toda a programação do Congresso Eucarístico Nacional é a nossa Rede Nazaré de Televisão nós colocamos as imagens e tudo à disposição das televisões católicas temos o sinal disponível para todas as televisões não posso dizer que todas transmitirão integralmente o Congresso Eucarístico Nacional transmitirão algumas das celebrações as televisões que quiserem transmitir totalmente nós colocamos à disposição mesmo outras televisões todo o sinal nosso está à disposição para as televisões que quiserem retransmitir é claro que nós temos uma grande competição naqueles dias do Congresso porque existem as Olimpíadas então as televisões católicas eu tenho a certeza de que elas darão prioridade ao Congresso Eucarístico Nacional mas não podemos fazer a exigência da grande imprensa que está transmitindo as Olimpíadas Maria de Nazaré Gomes de Belém durante o Congresso haverá missa nas paróquias as paróquias tem que se organizar porque durante aqueles dias primeiro dia os padres todos estarão lá na abertura do Congresso e o povo todo na terça-feira por exemplo região Menino Deus tem atividades durante o dia e depois tem missas em todas as paróquias as outras regiões tem missas vão organizar os seus horários segundo a participação no Congresso Eucarístico Nacional no domingo dia 21 de manhã uma missa em cada paróquia presidida pelos bispos do Brasil portanto nós temos alguns dias que ficarão difíceis para ter missa nas paróquias dia 20 especialmente que é o sábado que é o dia da grande processão eucarística dentro do estádio e depois do Santíssimo Sacramento que vai para cada uma das paróquias é claro que aí ficará mais difícil Elza Maria Pedroso de Belém ainda estou confusa onde buscar o meu kit o seu kit será entregue já no princípio da semana que vem na Cúria na Basílica de Nazaré na Casa de Plácido ou na Catedral estará disponível justamente porque nós estamos organizando como tem muita gente que se inscreveu na última hora então nós agora estamos organizando os kits para distribuí-los com todo o material que queremos oferecer às pessoas que estão inscritas para o Congresso Eucarístico Nacional para quem me acompanha em horários mais cedo eu quero observar que 19 horas dessa quinta-feira celebro a Santa Misa junto com o Dona Ineu na Catedral e logo em seguida a essa Santa Misa nós temos a apresentação da custódia do Congresso os cálices, âmbulos todo o equipamento litúrgico que será usado neste Congresso Eucarístico Nacional será um momento muito bonito de conhecimento desses objetos litúrgicos que nós usaremos para o Congresso Eucarístico abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Eucarístico Nacional